Nesta semana, celebra-se 18 anos da Lei Maria da Penha. O texto é fundamental para garantir os direitos das mulheres vítimas de violência doméstica e fazer com que os agressores sejam punidos devidamente. Mesmo com a norma sendo cumprida a rigor pelas instituições de segurança, ainda assim, os casos de violência doméstica em Três Lagoas continuam alarmantes. A gente acompanha agora uma reportagem do Emerson Willis sobre este assunto. Um dos principais problemas de segurança pública em Três Lagoas é a violência doméstica. Só neste ano, mais de 630 mulheres foram vítimas de algum tipo de violência no município, uma média de duas por dia. Para a delegada Letícia Mobis, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas, os fatores financeiro e psicológico contribuem para deixar as vítimas mais vulneráveis a estes crimes. Muitas mulheres vêm para cá sem a família para acompanhar os companheiros que vêm trabalhar e aí ficam mais desamparadas sem essa rede de apoio, mais vulneráveis à violência, muitas vezes dependendo daquele companheiro que veio para cá para trabalhar financeiramente e aí acabam sendo um alvo mais fácil para aquela agressão. A questão social é muito importante de oferecer um apoio a essas mulheres no sentido de ter a sua independência financeira, apoio psicológico para que elas possam quebrar o ciclo da violência, primeiro se reconhecerem vítimas e depois ter forças para sair desse ciclo de violência e realmente trabalhar a questão dos homens. A gente precisaria ter um programa voltado aos agressores para que eles não reincidissem. Muitos nem têm consciência de que estão fazendo algo errado, não consciência. Eles acham que eles têm o direito de impor sua vontade através da violência para a mulher. A delegada avaria que, apesar de haver cada vez mais denúncias, não há como traçar um perfil de mulheres que são mais suscetíveis à violência. Não tem aquela, a vítima é jovem, a vítima é de meia idade. São mulheres de todas as classes sociais, bem como os agressores, independente da mulher ou do homem ter uma boa condição financeira, ou ter estudado, ter um bom emprego, ser jovem, ser mais velha. Infelizmente, a gente vê que a violência doméstica é democrática, vamos dizer assim. Ocorre em todas as camadas sociais. A maior parte dos casos ocorrem dentro da própria casa. Muitas vezes, os companheiros são os responsáveis. Os filhos também não ficam atrás, principalmente quando há casos de envolvimento com drogas. Mas as mulheres não estão desamparadas. A Lei Maria da Penha é a principal ferramenta legal de prevenção e proteção das vítimas por estes crimes. A norma completa 18 anos em 2024 e continua sendo referência no tema. Ela serve como base para a implementação de diversas políticas públicas, como o programa Mulher Segura, o PROMUCE, desempenhado pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, o tenente Santana é o responsável por coordenar a execução do projeto. Toda vez que o judiciário lhes pede uma mandada de proteção protetiva de urgência, encaminha para nós, nós pegamos esse documento, fazemos a triagem e íamos ao encontro dessas mulheres vítimas. E informamos, fazemos orientações, conscientizamos elas do que pode ser feito em proteção dela e as medidas protetivas. E deixamos um telefone de contato e fazemos rondas regularmente nas suas residências. Todas as mulheres que são assistidas pelo PROMUCE, elas recebem as orientações pela equipe técnica, vai policiais especializados na casa delas, orienta, dá cartilho, faz orientações e deixa um telefone de contato. E esse telefone de contato, caso o possível autor volte a persegui-los ou realizar alguma ameaça, é feito o contato, o PROMUCE vai no local ou com a viatura da PM mesmo, faz rondas no local, o intuito de localizar esse possível agressor. O intuito é fazer com que a vítima não seja perseguida ou passe por mais uma situação de risco nas mãos do agressor. Só neste ano foram expedidas 93 medidas protetivas de urgência. Todas são acompanhadas pelo PROMUCE. Neste ano de 2024, o trabalho conjunto entre polícia civil e militar já efetuou 90 prisões de suspeitos de violência doméstica em Três Lagoas. Esse número já é quase a metade das prisões do ano passado, em que foram efetuados 208 mandados. O tenente afirma que a primeira barreira a ser quebrada por estas vítimas é o medo de denunciar. Sim, é muito importante hoje para poder elas serem auxiliadas e orientadas, porque muitas pessoas hoje não entendem como violência doméstica alguns tipos de ações, que para muitas pessoas violência doméstica é somente quando há agressão física ou até chegue à morte. Mas existe cinco, de acordo com a lei, existem cinco tipos de violências, a moral, a psicológica e a financeira. E com essas orientações e palestras, mulheres hoje, até os autores, são mais conscientizados do que é crime e o que não é crime. Por isso que é muito bom essa parte de prevenção, onde todas são orientadas nos seus direitos e onde buscar ajuda depois. Obrigado por isso.